O problema tem que haver a capacidade de detenção, é a capacidade de detenção. Uma prisão, e aqui é uma nota diferente, tem tanto culpa só que por carga, então a hora é o máximo chega, através de certos critérios, é preso para que seja mais trempada na liberdade. Tem critérios fixos, dentro da qual você pode fazer, interno e externo, é que sempre vai, não somente o consenso, quando chega em mandatário, é sempre através do interno aqui, mas também com o Ministério Público. Então, a lista está ligada, está ligada e agora, e você pode ficar bem livre aqui. Por todos os aspectos que você pode fazer, é assim que a gente quer, especificamente para o caso, a causa e a comissão da comunidade, trata-se de uma pessoa que vai condenar por um sede de leito. Então, o problema está, quando a gente tem a capacidade de detenção, tem uma seção específica, é uma pessoa que vai condenar o tipo de ato que vai acontecer. Então, o Ministério é separado para a população do Ministério Público. Isso é um assunto de segurança, mas também um assunto legal. O Ministério é assim, é sempre o que está acontecendo, quando a gente assume a responsabilidade aqui. Então, agora é vlugel aqui, o Ministério Público. E, tem, o Ministério Público, o Ministério Público, o Ministério Público, tem uma proposição, o Ministério, que o Ministério traga lugar, de maneira que não tem a me. Então, eu acho que, através de muitas questões, não é? Através do ato que o comitê, através do seu comportamento, através do, por exemplo, análise, investigação, que estávamos, se ele for comitê-se, através de muitas questões. Então, o Ministério Público, o Ministério Público, está mandando uma proposição, agora. E é o mandatário, o antemandatário, agora. Então, a decisão. E o mestre, o Ministério Público, tem uma maneira de proceder, a outra maneira, me avisa agora. para mim, meu pai pessoalmente, foi o tempo, que eu assumi a responsabilidade aqui, que está no começo, mais ou menos em 2016. E sempre, ela vai assinar. E tem casos, não similares, quanto o lugar, na temporada.